Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h59 da manhã, quase 9 horas da manhã. Está no dia 14 de 3 de 2024. O vídeo de organização do canal aqui embaixo na descrição do vídeo, quase espirrando. Aqui embaixo na descrição do vídeo, sempre importante para... Jesus, deve estar ridículo o vídeo. Para compreender como o canal funciona, eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, de certa forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, o volume para um lado mais fraco. Acontecimentos, a gente tem o Prates hoje de manhã, hoje de manhã não, desculpa, ontem de noite, confirmando que a definição para não pagar dividendo extra veio do Lula, mas que isso não é intervenção. Então assim, ele meter o bedelho e dizer o que vai ser feito não é intervenção. Vocês podem olhar no dicionário que a coisa não é a mesma coisa. O nível do ridículo é sem noção. E assim, tudo que a galera fala que é invenção, que estão mentindo e tal, a galera que não quer ver o que está acontecendo, porque agora até o CEO ali confirmou. Foi confirmado pelo governo, foi confirmado por basicamente todo mundo. Grupo Pão de Açúcar precificando o follow-on em R$3,20 por ação, captando R$700 milhões de reais aproximadamente. O Cassino não participou da oferta, então sendo diluído de 41% para 24% de participação, o que em uma corporation, uma operação ali que tem os acionistas todos com pequenas parcelas, 24% ainda é bem relevante. Então eu quero ver como vai ser a participação efetiva do Cassino, de o quanto ele vai ter direito a dar opinião, opinar, falar de movimentos ali da operação, com esse nível de participação, porque não é um nível irrelevante. Ou se a gente vai ter a continuidade da redução. 24% de participação em uma corporation, em qualquer operação, mas especialmente em uma corporation, não é de forma alguma estar de fora da operação. Especialmente a hora que a gente vê ali a abertura de como ficou a organização de todos os novos acionistas que entraram nessa posição, parece que um ACO entrou forte ali também, adquirindo 5%. Quando a gente vê toda a distribuição, ali é possível que o Cassino ainda seja o maior acionista individual. Então, assim, não vejo isso. Vejo a redução de participação como positiva, mas não vejo como solução, resolução de nada. A Oi vai propor grupamento, quase que eu canto funk de novo. A Oi vai propor grupamento na AGO, a Assembleia Geral Ordinária, de 29 do 4, depois da tentativa ali, de que eles tivessem efeitos positivos ali sobre o preço para jogar acima de R$1,00, depois da conversa ali sobre o plano de recuperação judicial, a segunda, reforço que esse movimento, o movimento específico de agrupamento, não oferta a operação da empresa. Quando a galera fala, ah, mas agrupou, aí continua caindo, você está em uma operação que está na segunda recuperação judicial, com uma pausa de seis meses e vendendo tudo quanto é ativo. Então, assim, correlação não é causalidade, certo? Vamos cuidar com a mistura das duas. Mas grupamento de ações afeta zero a operação da empresa. A União Brasil decidindo expulsar o Luciano Bivar. Eu não sei quem está acompanhando aí, mas a gente tem um confronto que envolve ameaça, suposto roubo de um cofre. colocaram fogo ali em duas casas de um inimigo político agora do Bivar. Está aqui, diga de passagem, foi sócio dele no passado. Então, assim, União Brasil, vale a pena ter isso aí como informação, porque é um partido bem relevante aqui no Brasil. Você já tem uma bancada forte ali na Câmara. Mas só para você saber, Luciano Bivar era presidente do PSL, então é alguém aí que tem relevância para a gente observar em movimentos políticos que isso daí vai dar, de fato, algum nível de reorganização ali no partido e o partido tem relevância no Congresso. O volume médio negociado na B3 com alta de 15,7% em fevereiro versus janeiro. Então, assim, nada que defina trend, direcionamento, tendência, nada disso. Só é um ponto a observar, porque pode começar a ser uma indicação de uma redução um pouco mais contínua. Não acho que vai ser linear, mas pontualmente mais positivo, pontualmente mais negativo. A gente tem uma piora a considerar versus o mesmo período no passado, mas quando a gente olha ali versus o mês anterior, pode começar a indicar algum nível de redução do risco percebido. Só para a gente observar. Isso é um ponto, eu falo consistentemente, como sendo positivo ou negativo. Isso é um ponto numa soma de fatores ali para a gente olhar. Esse daqui parece ter vindo nesse mês de fevereiro positivo. A gente pode continuar a ver algum nível de tendência nessa direção, especialmente se aproximando de muito provável redução de juros nos Estados Unidos. O Subway pedindo recuperação judicial é daquele mesmo grupo, se não me engano, South Rock, alguma coisa assim. É do mesmo grupo da Starbucks, que tem aquela questão da negociação que o Mubadala já está conversando em nome ali, usando como veículo, a Zemp. dá essa falência, esse pedido de recuperação judicial do Subway, dá ainda mais capacidade de negociação para o Mubadala e a Zemp versus aquele South Rock, eles não estão claramente em uma boa posição. E aí uma piadinha, mas vale a pena dar uma olhada se o grupo Cassino não é acionista do South Rock, porque o grupo Cassino tem a manha de afundar a operação. Ativos, e essa é 100% uma brincadeira, para ninguém ficar achando que eu estou falando algo sério, essa parte final é completamente brincadeira. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, Zemp, Serena, Minerva, Nelgrid, InfraCommerce, Guararapes, Fleury, Açaí, IBR Partners. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, desculpa ali pelos quase espirros no começo, imagino que a minha cara devia ter ficado ridícula. E a gente se fala durante o dia aí, provavelmente com real e short. Valeu galera, beijão!